Ah, tá querendo um hoodzinho novo, né, meu irmão? A gente sabe que você se amar, cara. Como vocês sabem, cara, sempre, sempre tem um hoodzinho novo que a gente traz pra vocês pra poder mostrar pra todo mundo que existem vários, mas vários hoods personalizados bons e bem feitos, certo? Vocês falaram que faz um tempo que a gente não faz esse hood de três dedos, de quatro dedos também. E apesar de a gente já ter postado várias e várias vezes alguns outros hoods, vocês seguem pedindo muito, mas muito outros. Certo? Porque, pô, mano, por vários motivos, né, cara? Bom, a gente sabe que a gente passou anteriormente e eles podem não ter funcionado por vários motivos com você, certo? Vocês podem não ter se adaptado direito, vocês podem não ter gostado, vocês podem ter achado que não vale a pena, hein, rapaziada? Antes de dar pronta, irmão, a gente gosta de funcionar igual um restaurante, parceiro. A gente leva a parada pra você. Se você não gostou, achou que não tá na parada certa, a gente faz outro pra você também. Não tem problema. A gente apresenta a parada. Não gostou? Manda eu trocar, irmão. A gente tá aqui, relaxa. O hood personalizado é uma parada extremamente importante pra gente trabalhar em cima. E é muito importante mesmo. Só que dessa vez não fui eu que montei o hood, tá? Eu falei com um amigo meu que já jogou em equipe enorme, já jogou no Corinthians, já jogou no Santos. Eu vou trocar uma ideia, já troquei uma ideia com ele. E vocês vão entender como é que funciona a parada já, já, tá? Então, rapaziada, sem demorar mais, vamos lá pra explicar tudo com a maior qualidade possível pra vocês entenderem como a parada vai funcionar. Senhores, como vocês já estão ligados, pra gente não é válido só jogar o hood no colo de vocês, tá? Não, senhoras, a gente não trabalha desse jeito. Tudo aqui é muito bem fundamentado. Existe o sentido, existe uma ideia por trás de toda a parada de fazer tudo dar certo. A gente começa a construção da ideia pra vocês entenderem como tem que funcionar. A gente estuda a parada, a gente monta uma estrutura simplesmente incrível pra vocês. Inclusive, cara, isso tá lá no nosso curso, tá? Você pode dar uma olhada na descrição pra você poder entender melhor. O link tá lá e, mano, o curso é baratinho. Se você não gostar, inclusive, em sete dias a gente devolve sua grana. Portanto, senhores, o ideal é que você não fique pulando o vídeo. Tenha calma pra assistir a gente. Pode sentar aí, bota o seu fone de ouvido, bota o seu headset, presta a máxima atenção em tudo que a gente vai falar aqui, velho. Porque cada detalhe é importante. Pega a visão. Mano, antes de mostrar o Rude aqui pra vocês, a gente precisa deixar umas paradas muito bem esclarecidas, tá bom? São alguns detalhes que a gente precisa abordar. Todos os vídeos de Rude personalizado que vão fazer você se acostumar mais rápido. Beleza, primeira parada. Não existe mágica, tá? A gente precisa fazer vocês entenderem que não tem fórmula de sucesso, que não seja treino e prática. Treino e prática leva vocês ao sucesso. Qual é a parada? A gente pega o Rude, a gente pratica por uns dias. Esse de hoje eu pratiquei por dois, eu fiquei usando desde segunda-feira, na verdade. Usei segunda e terça. Gostei do Rude, achei bem organizado. Pô, dois dias não dá pra se adaptar bem, mas consegui fazer as paradas certinhas. Mas, cara, não adianta você pegar o Rude e treinar pouco tempo pra chegar aqui e treinar, pô, três diazinhos e falar que não funciona. Aí não, né, jogador? Não existe isso. Tá, tem que ter uma rotina de treino, tem que ter uma hora pra jogar, pra descansar, fazer aquele in-lab, né? Fazer aquele modo treinamento de acertar os alvos e tudo mais. E, velho, a gente vai explicar direitinho pra você. Mas tem que treinar. Ah, não adianta pegar o Rude e achar que vai fazer mágica. Não vai, pô. A outra visão aqui que a gente gosta de trazer, rapaziada, eu sempre gosto de trazer isso nos vídeos de Rude pra explicar pra vocês que quem usa Rude dois dedos é a rapaziada mais raiz do jogo, né? Inclusive, eu uso, tá? E, mano, é suave isso, tá? Não vai achando... Ah, o cara é Rude dois dedos, é horroroso. Porque tem uma rapaziada aqui do YouTube que gosta de falar essas besteiras. Ah, quem não dá joga, achado é bote. Ah, quem joga Rude dois dedos é jogador ruim, velho. Se você conseguir operar com dois dedos e vai travando o Rude com dois dedos, você passa pra três. Geralmente, é o que acontece. Mas não existe essa parada de, ah, o cara dois dedos é ruim, tá bom? Você só vai trocar de Rude, mané, se você tiver tendo dificuldade pra se desenvolver no jogo, tá bom? Ah, um detalhe maneiro aqui também. Se você pretender jogar de Rude, a nossa ideia pra vocês é que vocês, pelo menos, tentem usar esse Rude aqui desse jeito que a gente vai passar, tá? Até porque o Zika é capitão, ele é Rude, ele joga desse jeito com esse Rude. Então, se funciona pra ele, talvez funcione pra você. Mas também, rapaziada, mudem da forma que vocês bem entenderem, tá? Se quiser pegar o botão na esquerda e botar pra direita, dar direita e botar pra esquerda, cara, muda. Do jeito que você bem entender. Mas, cara, pra Rude, esse vídeo aqui vai ajudar vocês também, não é só pro Rude, tá? Até porque pra dar gel, mano, se movimentar, o Rude de três dedos ele costuma dar muito bom, tá? E se não for Rude também, mano, não tem problema, cara. Ele também vai servir pra você. Ah, eu sou suporte, serve. Ah, eu sou granadelo, serve. Pô, mano, não tem problema. Inclusive, você pode até adaptar o Rude da forma que você desejar, tá? Mas não se esquece fazer algumas alterações, sinta-se à vontade. A parada, cara, é que você consiga dividir a quantidade de função que seus dedos vão desempenhar aqui. Quando a gente monta um Rude personalizado, a gente separa a quantidade de botão pra cada dedo. Ó, esse dedo aqui vai fazer isso, esse dedo aqui vai fazer isso, aquele outro dedo ali vai fazer isso, aquele outro dedo ali vai fazer aquilo. Então a parada tem que tá bem organizada já, tranquilo? Tudo bem? Show de bola. Rapaziada, por fim, nas dicas aqui rápidas antes de partir logo pro Rude, é necessário que vocês pratiquem, pratiquem muito antes de ir pros campeonatos. Partida ranqueada e tudo mais, pô, vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar. Pode perder por dia aí uma horinha no treinamento aí, pegando aqueles caras, aqueles bots pra você poder acertar o capa de arma de um tiro, velho, vai ajudar. Em lab, ajuda muito. E nem pra quem não sabe é aquele clube de tiro, tá? Onde os alvos ficam se mexendo, tem os bots pra você matar e tudo mais. E o alive também ajuda muito pra você acertar os alvos de Barrett, AWM, K98 e tudo mais. E, mano, mora o treinamento e a melhor maneira pra se acostumar com o Rude novo. Porque lá, mano, é atividade máxima, não para, é todo mundo trocando bala e, velho, seu reflexo fica em dia, tá bom? E vai praticar muito no Rude. Mas, ó, vamos lá, vamos lá, pega o Rude aí. Tá, mas, cara, quem me passou esse Rude foi o player meu, eu já falei, né? Mas calma que antes de eu trazer o Rude personalizado que eu sempre falo pra vocês, ah, eu não vou pegar o Rude aqui já montado e dar pra vocês, eu geralmente monto. Sim, eu geralmente faço isso. Só que eu peguei esse Rude dele, eu ia montar, tava montando, eu falei, pedi pra eu ver. Quando eu dei uma olhada no Rude dele, e foi até no campeonato que a gente tava olhando a transmissão, que eu tava vendo, telando ele jogar, eu vi o Rude dele e fiquei curioso, aí eu pedi pra ele trazer e me explicar. Aí ele passou as visões. Cara, eu honestamente não tinha visto, foi a primeira vez que eu vi um botão em cima do outro. De acordo com o Zika, cara, o capitão, ele é meu capitão, meu primeiro homem de rush, o cara da minha confiança aqui na Vero. Cara, ele fala que ao você deitar, você automaticamente carrega sua arma, que vai ajudar muito vocês em termos de praticidade, tá? Nessa mesma ideia, os botões de utilizar, tipo, melhorar colete, usar rádio e tudo mais, tá no mesmo lugar que o botão de reviver. Cara, também ajuda a economizar muito espaço, tá? Isso é muito maneiro, eu confesso que eu nunca tinha visto. A gente vê também os detalhes interessantes, tais como a posição do botão de atirar ao mirar, né, localizado na parte superior à esquerda ali. Por que isso, rapaziada? Justamente porque o botão de mirar tá do outro lado. Então, pra você bugar a mira com carnavia e o termo de um tiro velho, é excelente, é excelente. A gente vê, eu já era um posicionamento padrão sem nada muito diferente, mas queria chamar a atenção por detalhe. Todos os botões dele estão muito bem distribuídos e separados pra ele não errar botão. Rapaziada, aparentemente funciona muito, ele é um grande jogador e, mano, é isso, treina bastante, pratica porque vai dar bom. Tamo junto, é nóis, rapaziada. Valeu, valeu, valeu.